E está sendo velado em Parapuão o corpo de um motociclista de 29 anos que morreu em um acidente hoje de madrugada. Segundo a polícia, ele perdeu o controle da direção e bateu a moto contra o portal de entrada da cidade. O corpo do motociclista ficou preso entre as colunas de concreto e precisou ser retirado pelos bombeiros. A perícia vai apontar as circunstâncias desse acidente.